O baixo capital social, ou seja, o baixo interesse e participação das pessoas na gestão, na compreensão, instituições, no desenvolvimento da cidade, comitês, conselhos, associações de moradores, o interesse pela própria cidade é o grande problema, é o principal problema das cidades brasileiras. Vamos citar um exemplo, em Londrina, com alto índice de infestação, mesmo com administração nova, discurso novo, chamamento, aviso na imprensa, faz-se um mutirão da prefeitura. E a grande quantidade de pessoas que aparecem são de funcionários, quase zero a participação da população, mesmo com toda alerta. Ou seja, sistematicamente nunca educamos para a cidadania uma situação que já era para não existir se houvesse uma alta participação em cidadania, que era a própria infestação. Mas ao acontecer, e mesmo ameaçando vidas, o interesse é muito pouco, a participação é muito pouco. E a gente vê um suposto mutirão, num sábado, num domingo, quando na verdade são funcionários públicos trabalhando, ganhando, o município quebrado, tendo que pagar a hora extra, né? E a população apática e com baixíssimo interesse. Algumas pessoas, instituições com participação destacada, alguns órgãos de imprensa, algumas instituições da sociedade, mas no geral, quando se faz a computação do percentual da população realmente participante dos movimentos e das estruturas coletivas, é algo muito pouco. A transformação desse modelo, a transformação dessa postura é a ação número um que tem que ser feita para transformar as cidades. A ação educacional, mobilizatória, educativa, que vai transmitir uma visão científica, holística e sistêmica da cidade, que mostra que todos têm que participar. A vida de comunidade é uma vida coletiva. As questões têm que ser pensadas no curto, médio e longo prazo. No longo prazo, a cidade não se transforma se não transformarmos as pessoas já. A ação educacional é a ação número um. É com a metrópole já.